Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Tsukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto